A chamada cidades inteligentes, que são aquelas que têm a tecnologia a serviço da segurança e da maior eficiência aos moradores, foram tema do Jovem Pan Conecta. Confira como foi o evento na reportagem de Marcelo Matos. Jovem Pan Conecta debateu a tecnologia e segurança nas cidades inteligentes. O presidente da Câmara de Defesa da BIMAC e diretor da Fiesp, João Eduardo Dimitruque Veiga, ressalta o caráter estratégico do tema. Eu entendo que a defesa e segurança sempre vai ser um tema discutido, não importa a escala, seja a prefeitura, município, governo de estado ou governo federal. Mas o que a gente tem que lembrar que é muito importante é o domínio da fabricação, dos meios, mesmo que a gente importe uma solução, é muito importante que a gente consiga dar a manutenção dela. Roberto Mota destaca a maior eficiência das ações policiais. Esse é o tema do Brasil, de cima a baixo, é o tema número um. A maior preocupação das pessoas é com segurança pública. E é muito bom, Marcelo, ver essa mudança de mentalidade, ver que as prefeituras abandonaram aquela postura disso, é um problema estadual, é um problema do governo federal. E as prefeituras estão abraçando essa pauta. Isso é excelente. Ao lado do governador Tarciso de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes colocou que a capital terá 20 mil câmeras ao final de 24. E a gente vai ter com esse trabalho integrado com o estado, porque aí é a prefeitura de São Paulo, guarda metropolitana, com a polícia civil, a polícia militar, todos unidos contra o crime. Você imagina a questão do reconhecimento facial. Só na sexta-feira, duas pessoas foram presas porque tiveram a sua face reconhecida e estavam no banco de foragidos. Eles entraram, um deles entrou numa escola municipal e a câmera identificou que ele estava foragido por tráfico de drogas. No mercado cada vez mais competitivo, tecnologia, segurança, cidades inteligentes são atrativos ou impeditivos na atração de investimentos. Explica o presidente da SP Negócios, João Manuel Escudeler de Barros. Segurança, tecnologia, políticas públicas, sociais com perenidade, com homogeneidade, eficazes e eficientes. Segurança jurídica, credibilidade no cumprimento de contratos que São Paulo tem nas suas concessões. Responsabilidade fiscal. Tudo isso, junto com a tecnologia e a segurança, a pauta hoje aqui do Conecta, com empresas privadas, mercado, setor público, academia, discutindo. Tudo isso gera segurança e inspira o secretário, o empresário a vir a São Paulo, o investidor a vir a São Paulo. A diretora de segurança da 99, Tatiana Escatena Valle, contabiliza 50 milhões de usuários e 1 milhão e meio de motoristas cadastrados. Então a gente tem estratégias diferentes para proteger passageiro e motorista, porque eles são acometidos por tipos diferentes de delitos e de crimes. Então, por exemplo, o motorista, a gente tem muito maior preocupação com as questões de violência urbana, então a gente dá mais informação do passageiro, do lugar que ele está se dirigindo, avaliação dos outros motoristas sobre o passageiro, porque ele consiga avaliar o risco de trabalho dele e prover mais segurança para ele. O grupo Jovem Pan Roberto Araújo promete trazer novos temas relevantes à população. Já a volta da Jovem Pan em eventos onde a gente discute com a sociedade temas importantes, foram 27 mitos e fatos, sendo 21 presenciais e 6 online, e esse é o segundo JP Conecta. E hoje é com o tema de tecnologia e segurança das cidades, que tem tudo a ver com a Jovem Pan, inovação, tecnologia e a Jovem Pan sempre propondo diálogos junto à sociedade. O Jovem Pan Conecta Tecnologia e Segurança nas Cidades Inteligentes foi transmitido ao vivo no canal do YouTube. Mas se você não acompanhou ou pretende revê-lo, todo o conteúdo está disponível no site da Jovem Pan, www.jp.com.br Abertura